e aqui essa rua aqui do cangandu é calçada e que Deus abençoe a todos os moradores que habitam aqui nesse povoado cangandu que mais parece uma cidade e aproveitando a oportunidade quero mandar um salve para os meus amigos que é daqui desse cangandu eita cangandu dos meus sonhos aí galerinha se vocês quiserem seguir a galera aí vocês vão gostar tem cada conteúdo legal é cangandu resenha segue os caras lá vocês vão gostar então vamos que vamos aí e aí ali é acabou-se o calçamento mas a rua aqui essa parte foram e foi asfaltada asfaltada não como é que se diz amor foi passado a máquina vocês observam que tem pisarro ou é brita e brevemente vai ser feito asfalto daqui do cangandu até a cidade de arapiraca no caso até a o bairro cana fístula eu tenho muitos amigos aí no canal e conhece bastante essas vias por aqui e tem esse estorno aí marcando aí a a via que com certeza que vai ser asfaltado o calçado não é morrer vai ser asfaltado né é mas já esteve pior agora parece que dessa vez vai coisas de arapiraca eita poeirinha gostosa dos meus sonhos o caba quer ficar gripado é só ainda lá um pouquinho dessas poeiras aqui é muito lindo mas isso aqui é que faz com que as estradas seja de zona rural aí meus amigos eu vou filmar daqui opa vou filmar daqui até a arapiraca exatamente até o bairro canal cana fístula que é o bairro da nossa amiga larigoveia né amor que ela tem um canal no youtube grande abraço para ela para seu esposo e toda a família e outros amigos que moram aqui nessa redondeza também todos vocês que assiste o nosso canal coisas de arapiraca ó bebe leite sentada na calçada opa tudo bem é porque o o sol atrapalha de lá para cá e eu olho e não vejo a imagem boa acho que não sei nem como é que vai ficar essas imagens aí quando for editar ó entrando aqui à direita já é para ir para o o do bom jardim e nem parece que a moto tá ligada né vamos estar na banguela eita banguelinha dos meus sonhos olha que árvores linda a natureza é muito espetacular deus sempre está eu sempre digo valorize e preserve a natureza que a natureza é coisa de deus tudo verdinho tudo verdinho bem ventilado tá as árvores serve até para filtrar tudo verdinho por ele às vezes vem aquela sujeira aí fica só nas árvores você só vai respirar o vento puro então por isso que eu digo vida boa é no campo deixa eu passar aqui rápido pra ver se ela não me ultrapassa e não me dá um banho de poeira ah que maravilha já chegamos aonde amor no bairro canafístula em arapiraca alagoas tem um lugar desse que sai lá na rua né sem precisar fazer aquele retorno todo não sei se é aquele e aí 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 Parece que é o maior bairro Não o maior, mas é o bairro que tem mais população Ou ele é o primeiro ou é o segundo em números de habitantes E esse bairro já está mais que na hora de ter uma feira grande, viu? Não, não, não. Não, não, não. Eita, que Deus controle toda a família, parentes e amigos E um dia Jesus vai ressuscitar todo mundo Para ninguém voltar a morrer nunca mais Ou ninguém morrer nunca mais Não, 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 não. Não, não. Boas laranhas Boas laranhas Boas laranhas Boa Obrigado. Trocando as marchas, não era? Reduzindo. Valeu, galerinha. Vamos finalizar por aqui. Esperamos vocês aí nos próximos vídeos. Tomara que o sol não tenha atrapalhado a visibilidade do vídeo. E vocês vão compreender. Porque gravar assim contra o sol é meio difícil. Mas espero que vocês entendam. E brevemente voltaremos aí com vídeos de melhor qualidade. Porque vocês sempre merecem o melhor. E nesse próximo domingo, agora dia 24 do mês 10. Possivelmente vamos gravar a Feira Livre da Rua São Paulo. Então vocês não perdem por esperar. Valeu, um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado.